E aí galera, beleza? Vim no canal e bom galera, hoje tô aqui pra vocês pra mais um videozão de Euro Truck Simulator 2 e bom galera, hoje tô aqui com o G27 como vocês podem ver e tô com esse aqui ó, esse MB1620 mano, carregado de tijolo, tamo aqui na fábrica dos caras né mano, vim carregar o caminhão agora, ficou pronto. Então bora partir mano, vamo descer lá pra Criciúma levar esse tijolo, uma hora da tarde agora, cheguei aqui era oito e meia, os caras já carregaram dois caminhões, os caminhões já saíram, vamo nessa né mano, pegar essa estradinha de chão aqui ruim, pelo amor de Deus mano, já vai brotando naquele like mano, se você não é inscrito no canal ainda inscreva-se mano, vamo bora. Aqui tá a bexiga, uma pontezinha de madeira aqui pra nós passar, o MB e o vintão tá bonito mano. Nossa senhora aqui ó, olha esse vintão mano, é isso, é melhor já ir se acostumando, hashtag Bolsonaro, Bolsonaro 2018. Vamos nessa mano, cara não sei porque que tem essas pedras mano, ó hein. É bom que dá pra você dar uma zampada né mano, fica massa, o cachorro de oibota. Nossa senhora mano. Vamo nessa hein mano, tamo sendo aqui de canelinha né mano, interior aqui da canelinha. E vamo botar pressão né mano, que esse MB aqui bagulho é louco mano, bagulho anda muito. E vamo botar pressão que é nóis mano. Só vai. Que é oitenta por hora aqui dentro de canelinha. Se eu não me engano né mano, cinquenta velho. Ah, já vou botar pressão já que até tá cidadão mano. Melhor poder agora que não vem ninguém do que ele me atrapalhar depois né mano. Qualificado mano, qualificado. Queria engatar velho, que é isso mano. Vamo botar pressão, volta sempre a canelinha. Logo logo ali Itapema. Vamo botar pressão mano. Fazer cortando a curva aqui já que não vem ninguém. Isso aí mano. Eita bexiga mano. Tá dando esse estouro aí viado. Aqui não precisa caceta não. Nossa vou ter que ir lá na frente fazer o retorno velho. Pra poder voltar mano. Passa mano, nem precisava ir lá velho. Podia ter feito ali mano. Pelo amor de Deus. Fazer o que né mano. Depois vai ser só pressão velho. Vamos pegar e andar na 101 um pouco mano. Vambora. Vamos botar pressão aqui no mercedão. Pra ver o que que dá. E só acelerar hein mano. Os cara tão dele soltar foguete aqui perto de casa mano. Só vai mano. O mercedão aí qualificado mano. Vou botar pressão no mercedão né. Só vai mano. Vamos lá. Vamos lá. Que o limite é 110 Mas nós estamos metendo pressão Não quero nem saber Mas tem horário para entregar a carga Só vai Nossa, tiozão, está maluco? Olha só as ideias do cara Que isso A sorte que eu me liguei Porra, mano O cara me faz uma dessas, mano Se eu bato o caminhão ali Pelo amor de Deus, mano Às vezes a gente tem que jogar para o acostamento Para não dar merda para o nosso lado O cara faz uma cagada dessa aí Início do trecho de se erra É, agora Se agarra Eita Nossa, mano Quase deu ruim, hein, mano Deu aquela encostadinha ali Aquela encostadinha delay, mano Do lado da carroceria aí Só para a gente ficar ligado, mano Caraca, mano E a serra aí, mano Vamos descer mais com cautela, hein, mano A gasolina está no micro também A gasolina não, o diesel Só vai, mano Saiu da SEA Já vamos botar pressão, né, mano Só vai, mano Quase que deu ruim para nós já, mano Que é isso, mano Cegonheira Tiozão, vai Sai da minha frente, mano Pô, o tiozão está de sacanagem com nós, mano Pô, tiozão Vambora, mano Pô, achei que você não ia sair da frente, mano O tiozão está de sacanagem com nós, mano Está de sacanagem, mano Vai ser de certo km aí, mano Para nós chegar lá tranquilão O marzão aí do lado, mano Que é isso, mano Aí o bagulho é de responsa, né, mano Mas o mercedão ali a gente bateu Vai ter quebrado alguma madeira da caroceirinha Mas tudo tranquilo Tudo tranquilo, night, night Vamos botando pressão assim mesmo Vamos passar agora a potesona Que braba Passar dando aquela cortada Dá aquela quebra Os caras ficam loucos quando a gente faz isso, mano Ali chega Certo que a gente também não é o dono do asfalto Mas só vai, mano Qualificado 60 e poucos km ainda para a gente fazer Tudo tranquilo, né 4 horas da tarde agora, mano Sabadão Só vai, mano O mercedão é bruto, hein, mano O mercedão é bruto, hein Nossa! Aquela lambidinha que nem se diz Quase Tem que vir aqui pra mim não me perder, né, mano? Acho que eu tenho que descer aqui, velho É, mano Quase que eu me perco, mano Agora nós vamos fazer uma rotatória aqui tranquilão Tranquileres Só vai Vamos chegar aqui na Eacris, mano Descarregar esses tijolos O bagulho é louco, mano Os caras pediram tijolo pra fazer não sei o que aí, mano Então vamos vir e vamos descarregar pros caras, né, mano Vamos chegar aqui e vamos Estacionar o nosso caminhão em algum lugar Com certeza os caras vão descarregar dentro daquele barracão, mano Então o que que vamos fazer, mano? Vamos colocar ele ali Tranquileres Deixar o caminhão aqui Ligar ele tudo tranquilo Então é isso aí, mano Espero que você tenha gostado Se você gostou deixa o like Se você não é inscrito no canal ainda Inscreva-se pra não perder nenhum vídeo topzera assim, mano Que agora em 2019 Vamos voltar com tudo pesadão, hein, mano Então é nóis Valeu e até a próxima Fui